Nem todo jardim tem solo bom Nem toda estrela é cadente Nem todo palhaço é feliz Nem todo juízo é dente Mas toda mãe é um presente Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber Aumenta os teus braços, mãe Me deixa caber Já me arrependi de crescer Nem todo jardim tem solo bom Nem toda estrela é cadente Nem todo palhaço é feliz Nem todo juízo é dente Mas toda mãe é um presente Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber Aumenta os teus braços, mãe Me deixa caber Já me arrependi de crescer Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber Aumenta os teus braços, mãe Me deixa caber Já me arrependi de crescer Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber Ai, que saudade de ter Aquele colinho de beber